O Espelho de Galadriel Não era o Sauron que eu estava vendo nesse espelho, não. Mas nesse TT a gente vai ver muita coisa, em especial sobre a magia na Terra-média e maiores detalhes sobre o Espelho de Galadriel. O Espelho de Galadriel Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers! Esse assunto, o Espelho de Galadriel, foi pedido por muita gente. Então vamos lá. Todas essas pessoas aqui pediram lá no Dragão Verde, na época que a gente ainda aceitava pedidos no Dragão Verde. É o Romário Ferreira, o Lucas Bezerra, meu amigo querido torcedor do Pai Sandu, o Rodrigo Domingos dos Reis e o David Artok Wolfburg. Eu sempre tenho dificuldade para falar esse Wolfburg. E também quero mandar um abraço especial para o Ciro Marcos, para o Miguel Marques e para o Douglas Alves. O Douglas Alves está lendo para sua afilhada de 6 anos, a Pequena Hobbit Julia Bandeira Gonçalves, o Hobbit. Então ela já está acompanhando as aventuras de Bilbo e companhia. Então um grande abraço para vocês e um beijão para você, Pequena Hobbit Julia! Galera, não esquece de dar aquele joinha aqui. O pessoal assiste o vídeo inteiro e esquece de dar o curtir. Ajuda a gente dando esse joinha aqui, dando um ok e se inscrevendo no canal. Dessa forma a nossa relevância no YouTube vai subindo. Nesse TT eu usei muitas artes bonitas. Vocês podem ver aqui essa linda arte aqui da Galadriel. E todas as artes estão na descrição do vídeo. Então se você quer saber quem são os artistas, eu coloquei pelo menos o link do portfólio que eu achei. Vamos lá. O que é o espelho? Bom, o espelho de Galadriel só é citado em um livro, na Sociedade do Anel. E depois nunca mais é citado. Não existe mais nenhuma outra passagem. Mesmo as passagens do Home, The History of Middle-earth, eles não agregam em nada. Realmente o livro publicado é o que ainda tem maior conteúdo. Eu vou ler para vocês a passagem que tem sobre o espelho e depois a gente disseca essa passagem, ok? Então vamos ler o trecho. No momento em que falava, os dois viram, como se viessem resposta àquelas palavras, a senhora Galadriel se aproximando. Alta, bela e branca, caminhava por entre as árvores. Não disse nada, mas acenou para eles. Mudando de direção, conduziu-os para a encosta sul da colina de Karas Galadom. E atravessando uma cerca viva alta e verde, eles chegaram a um jardim fechado. Ali não crescia nenhuma árvore e o jardim se abria para o céu. A estrela da tarde tinha subido e brilhava num fogo branco sobre a floresta do oeste. Descendo um longo lance de escadas, a senhora entrou numa concavidade funda e verde, através da qual corria, murmurando, a água prateada que jorrava da fonte da colina. Embaixo, sobre o pedestal pequeno, entalhado como uma árvore cheia de ramos, ficava uma bacia de prata larga e rasa. Ao lado dela se via um jarro de prata. Com a água do riacho, Galadriel encheu a bacia até a borda e soprou sobre ela. Quando a água estava parada novamente, ela falou, — Este é o espelho de Galadriel. — Disse ela. — Trouxe-os aqui para que possam examiná-lo, se quiserem. Essa é a grande sacada do espelho de Galadriel. E ainda tem um outro trechinho na sequência que acho que vale a pena a leitura também. Vamos lá. — Posso ordenar ao espelho que revele muitas coisas — respondeu ela — e para algumas pessoas posso mostrar o que desejam ver. Mas o espelho também revelará fatos que não foram ordenados e estes são sempre mais estranhos e compensadores do que as coisas que desejamos ver. O que você verá, se permitir que o espelho trabalhe livremente, não posso dizer, pois ele revela coisas já passadas, coisas que estão acontecendo e as que ainda podem acontecer. Mas o que ele vê nem mesmo o mais sábio pode dizer. — Você deseja olhar? — Frodo não respondeu. — E você — disse ela voltando-se para Sam — — isto é o que o seu povo chamaria de mágica. — Eu acho. Embora não entenda claramente o que eles querem dizer, além do fato deles usarem ao que parece a mesma palavra para os artifícios do inimigo. Mas esta, se você quiser, é a mágica de Galadriel. Você não tinha dito que queria ver alguma mágica élfica? É o capítulo 7, o espelho de Galadriel na Sociedade do Anel. Bom, então vamos começar a fatiar essa passagem. Já coloquei outra imagem aqui porque a gente vai falar das características físicas do espelho. Então, naquele pedaço, o que nós temos sobre as características físicas? É muito pouco. É bem simples. Um pedestal pequeno entalhado como uma árvore cheia de ramos. Ficava uma bacia de prata larga e rasa. E ao lado um jarro de prata. Então é mais ou menos o que a gente tem aqui. É um pedestal pequeno que lembra as raízes de uma árvore, a abre em ramos e aí ela suporta uma bacia de prata larga e rasa. E ao lado nós temos um jarro. Tanto a bacia quanto o jarro são de prata. Essas são as características físicas. E as questões mágicas envolvidas? Vamos voltar a fatiar aquele teixo. Sabemos que ele ficava num jardim isolado. Basicamente só Galadriel tinha acesso àquele jardim. Era uma área limpa, pura. A água também era pura porque ela vinha direto da nascente do riacho e era dito que era uma água prateada. Tanto a jarra quanto a bacia eram de prata. E eu vou falar em outro TT, mas há indícios de que certos materiais como ouro, prata, mifril e outros materiais podem ser condutores ou catalisadores de magia. Mas isso é um papo para outros TT. Mas vamos lembrar que ele tinha prata aqui. Outra característica é que a estrela da tarde, ou seja, a estrela de Yarendil, brilhava e refletia na água. Tinha muitas estrelas ali, em especial a de Yarendil. Galadriel encheu de água até a borda e soprou na água. E ela só falou depois que a água parou novamente. Ou seja, quando a água estava paradinha depois do sopro é que ela começou a falar. E ela foi muito explícita tanto para Frodo quanto para Sam. Não se podia tocar na água. Ok. Então sabemos de algumas características aí. Ele ficava isolado, ele tinha uma água pura, tudo era de prata, não podia se tocar na água, tinha as estrelas refletindo. Agora, como ele podia trabalhar? Bom, era dito em primeira instância que ele pode ser ordenado ou conduzido por Galadriel. Isso faz a gente entender que talvez ele pudesse ter a ver com o poder da Galadriel de entrar na mente dos outros. Então, eventualmente, ela poderia ter algum tipo de manipulação, alguma ilusão dos pensamentos da pessoa, porque ela já fazia isso mentalmente. Então o espelho podia ser só mais um meio para isso. É importante lembrar que Sauron fazia isso pelo Palantir, manipulava a cabeça dos outros. Glauron que fazia isso pelo contato olho a olho. Glauron só não matou Túrin porque não quis na frente de Nargothrond. Inclusive, ele brincou. Ele fez do Túrin um ratinho ali. Então, existem outros seres que mostraram esse poder de manipulação de ilusão. Ou, não necessariamente uma manipulação ou ilusão, mas uma magia natural de Galadriel. Ou seja, propiciar que as pessoas tenham visões. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Então essa é a primeira forma quando o espelho é ordenado pela Galadriel de alguma forma. A gente não sabe se ela conduz ou se simplesmente ela ordena que o espelho trabalhe. A outra forma é se o espelho agir livremente. E aí é dito que ele revela coisas já passadas, coisas que estão acontecendo e que ainda podem acontecer. Quando Sam olhou o espelho, ele teve duas revelações. Ele conseguiu ver a escadaria que leva de Minas Morgul até Kirith Ungol, ou seja, o caminho que ia para Larachna. E teve um vislumbre do Frodo. E também ele teve um vislumbre do expurgo do Condado. Ou seja, aquela dominação e destruição que o Charcot Saruman criou no Condado. Então ele só conseguiu enxergar duas coisas. Bom, a visão de Frodo foi bem mais pesada. Coloca que é uma arte que eu achei linda. Gosto até porque aqui a gente tem uma bacia maior, mais rasa. A água aqui está bem bonitinha, bem uniforme. E olha só o trabalho que fez aqui na sustentação da estrutura. Achei lindo. Sai a fumaça, como é dito. O jarro de prata. Galadriel bem alto em comparação aos Hobbits, mais ou menos na metade dela. E o olho de Sauron aqui, representado pelo olho flamejante, o olho de gato. Pouca gente lembra, mas aí nessa passagem é dito que a pupila era uma pupila de gato. Ou seja, o Sauron se remetendo àqueles antigos, nos primórdios do Legendário, onde nós tínhamos o Tevildo. Quem não sabe quem é Tevildo é só acompanhar o diário de leitura que o Sérgio está fazendo sobre Beren e Lúthien. Então a gente tem uma playlist aqui do diário de leitura do Beren e Lúthien. Sabemos que Sam teve duas visões, mas Frodo teve pelo menos seis visões. Ele visualizou Gandalf voltando à vida como o branco. Ele visualizou Bilbo aflito em Balfenda enquanto está chovendo. Ele viu Elendil chegando à Terra-média, ou pelo menos parece ser Elendil. E também depois viu o Aragorn em paralelo a Elendil chegando com a frota de navios aos campos de Pelenor. Deflagrando a grande virada, a virada da maré na batalha dos campos de Pelenor, com a sua bandeira, com o seu estandarte da árvore branca. Também viu o olho de Sauron, que está aqui, e no finalzinho viu o barquinho que levaria ele para Aman. Então ele teve seis grandes revelações. Ele teve do passado, do presente e revelações do futuro. Mas por que Frodo enxergou tanto e Sam enxergou pouca coisa? Provavelmente por duas variáveis. Primeiro pelo anel. Como eu disse, alguns materiais podem ter uma energia catalisadora. Pode ser que o anel de poder tenha esse tipo de efeito, de aumentar, de maximizar essa questão da magia. E também porque Frodo era muito instruído em comparação... Na verdade, Frodo era o mais instruído de todos os Hobbits do Condado. Era o mais, digamos assim, estudado, tanto na história da Terra-média quanto na história élfica. Então como ele é instruído, ele tinha maior bagagem de conhecimento, isso tem um tipo de influência. É muito importante lembrar que conhecimento realmente influi em muitas coisas. O Bilbo só não viu o Sauron provavelmente na hora que ele colocou o anel, em especial porque ele simplesmente era ignorante. Ele não sabia da existência do Sauron e sobre a importância do anel. Porque se ele tivesse conhecimento disso, isso com certeza iria impactar na vida dele. Agora vamos concluir. É, esse TT é rapidinho. Nessa conclusão, o que nós temos? Temos dois pontos. O primeiro ponto é, é uma prática pagã de adivinhação? Será que Tolkien estava mexendo com isso daí? Tem uma prática chamada de Hidromancia. Em inglês é muito conhecida como Water Scrying, que é uma adivinhação pela água. Os três métodos de adivinhação pela água têm um ponto em comum. Todos eles devem mexer ou chacoalhar a água. Ou seja, totalmente o contrário de Galadriel, que exigia que a água estivesse intocada e que ninguém pudesse colocar a mão nela. Então a gente já vê aí que apesar de algumas pessoas acharem esse paralelo da Hidromancia, não tem qualquer tipo de ligação. Algumas vezes as pessoas perguntam se o Senhor dos Anéis tem tanta influência católica, tanta influência cristã, por que tem elementos pagãos? Na verdade, o Tolkien usava os elementos pagãos com uma finalidade muito clara. É de ajudar a passar a mensagem. Tudo nas obras de Tolkien tem valores e mensagens que ele quer passar. Então ele utiliza isso apenas como um meio para passar a mensagem. No caso, ele não está incentivando a Hidromancia, mas sim ele quer mostrar como é perigoso lidar com o futuro e com forças maiores, como isso pode perturbar nossa mente, nossa visão das coisas, as vidas e as relações. Enfim. Então não é um incentivo a uma prática pagã, mas sim um ensinamento, uma lição para que algumas coisas permaneçam onde estão. Duas passagens convergem no legendário, existem outras, mas eu gosto mais dessa. É dito que algumas coisas nunca chegam a acontecer, a não ser que aqueles que as veem desviem de seu caminho para impedi-las. Ou seja, Galadriel fala para Sam que ele não tem que voltar para o Condado. Quando ele vê o expurgo do Condado, ele tem que continuar seguindo o caminho dele. Porque se o Sam voltasse para o Condado, é exatamente aquilo que ia acontecer, a destruição, porque Sauron teria ganho. Então é muito importante isso. Porque se você deixa com que a visão manipule a sua mente, é mais ou menos o que Saruman foi derrotado mentalmente por Sauron. Sauron pregou peças nele e ele acreditou naquilo. Então ele não tentou nem ter uma reviravolta, uma reação. Isso vem de encontro com outro trecho muito interessante dos Filhos de Húrin, onde o Sador Labadal, um dos criados do Húrin que cuidava do Túrin quando era pequeno, diz Um homem que foge de seu medo pode descobrir que, afinal, apenas enveredou por um atalho para ir ao seu encontro. É mais ou menos isso. É um equilíbrio sutil entre o destino e o livre-arbítrio. Ou seja, você pode ter acesso a determinadas informações, mas até quanto isso realmente influencia na sua vida. Eu comento um pouquinho disso no TT sobre o Húrin. Lá eu falo um pouquinho sobre profecias, mas ainda nós vamos ter um TT somente sobre profecias, ok, pessoal? Isso daqui é só uma introdução para outros assuntos. No segundo ponto, vamos trabalhar um pouquinho com as profecias. Será que as profecias e visões seriam mágicas, como é dito? Alguns personagens do Legendário, como Amélia, tinham determinados dons. Vamos trabalhar com essa palavra, dons, da previsão. O que temos nisso é mágica? Fazendo o resumo do resumo, Tolkien dizia que os Elfos são como os humanos, só que mais elevados em todas as suas características. Em especial, nas características criativas. A magia da Terra-média é muito complexa e muito simples ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai ter que fazer um TT só sobre isso. Mas vamos imaginar que alguém, um humano, como a gente está acostumado, tem um grande dom de cantar. Cantar ou pintar um quadro. Quando a gente olha o que Michelangelo fazia, por exemplo, no quadro, é espantoso, não é? Isso encanta. Ou quando você vê alguém cantando muito bem, é realmente espantoso. Então, esses são os dons que os humanos têm. E ninguém acha isso estranho. É normal. Só que poucas pessoas têm. Poucos humanos têm. No caso dos Elfos, você tinha aqueles com dons especiais também. Por isso que era tido como normal. Só que eles têm dons. E como eles são os humanos melhorados, elevados, eles têm dons que, para nós humanos, parecem mágica, um outro tipo de poder. É mais ou menos um bom resumo. E aí também a gente tem outras questões, como materiais catalisadores. No caso da Galadriel, ela tinha o anel da água. Então ela está mexendo com a água. Ela tinha o anel da água. Tinha muito poder. Tem a questão dos elementos da natureza, porque a água era pura. Tem várias questões sutis aí no meio, que podem entrar na conta. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que são dons acima das capacidades humanas. Bom, esse daqui foi um gancho para o TT sobre a magia e um gancho para o outro TT, que eu sei que todo mundo vai me perguntar. Então eu já vou responder. O meu próximo TT será sobre o Frasco de Galadriel. Ok, pessoal? Então vamos ver o que é a luz de Arendil que Frodo e Sam usam para derrotar a Larachna. Pessoal, aqui vai meu último recadinho desse TT. Você pode ajudar o canal de três formas. Se você quer comprar livros, compre pela Amazon.com.br através dos nossos links aqui na descrição do vídeo. Se algum livro que você quer de qualquer autor não está na descrição do vídeo, peça o link para a gente por inbox lá no Facebook. Ok? A gente faz rapidinho. Você compra, não paga nada mais por isso e ajuda o canal. Outra questão legal que você pode ajudar é seja sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Nós já temos aí quase trinta, acho que temos trinta padrinhos e madrinhas. Você vai lá e escolhe se quer fazer uma doação de um real a um milhão. Sinta-se à vontade para doar um milhão tranquilamente. E você pode fazer isso de forma avulsa ou fazer um mensal, que aí a gente conta com aquele dinheirinho todo mês. Vocês podem ver que os vídeos do Sérgio já estão melhores, né? A gente comprou uma câmera para ele, que a câmera dele estava ruimzinha e agora o próximo passo é a minha câmera para a gente ficar com as imagens bem mais bonitas, né? Vamos investir no canal para que vocês tenham mais qualidade. Quer ser um padrinho ou uma madrinha? É só clicar aqui embaixo no link e aí você já vai ser direcionado para lá. Ajuda muito, viu, pessoal? Qualquer quantia. Quero aqui mandar um grande abraço para o nosso último padrinho cadastrado, para o Ramon Angelo Rodrigues da Silva. Ramon, muito obrigado, meu querido. De verdade. Um grande abraço para você. E a terceira e última forma de você ajudar o canal é muito simples. Não precisa nem comprar e nem doar. É só você dar o like aqui, curte a gente, deixe seu comentário, fala o que você achou do vídeo. A gente gosta desse feedback. Esse retorno é o que faz a gente continuar trabalhando. E quanto mais like, quanto mais comentário, melhor para a gente subir na relevância do YouTube. Então, por favor, não deixe de deixar seu recadinho aqui. Se inscrever. Clicar no sininho para ter as atualizações. Se você clicar nesse sininho aqui, você sempre vai receber um e-mail quando sair um TT novo. E divulgue para os amigos. Mostre para os amigos. Olha, aqui tem um canal de Tolkien que você que gosta. Chame os amigos, curta a nossa fanpage, o nosso blog, o Twitter, o Instagram. Ou seja, todas as mídias sociais, quanto mais gordinha tiver, mais gente tiver, melhor para a nossa relevância. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer muito ao carinho de todos vocês. Um grande abraço. Namariê. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha. Nerd Geek Feelings. Nerdonautas. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Deixa eu ver. Rio de Janeiro. Depois dos Anéis. O Bulla Bronze vais. Quebrou. Por isso? O Br." Legenda Adriana Zanotto